Em frente do meu portão, te esperei, te esperei, não veio Agora vou te mostrar que não sou mulher, não sou mulher de esperar Eu sou linda, absoluta, eu sou Stephanie, no meu classmate Eu vou sair, vou dançar, me divertir, não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou demais E ao chegar na festa, vejo você dançando, beijando outra mulher Será que você pensa que vou chorar, me desesperar por um golpe, velho romance? Eu sou linda Absoluta Eu sou Stephanie No meu crosswalk, eu vou sair Vou dançar, me divertir, não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou demais Ah, ah, eu esperei demais Ah, não vou ficar aqui Ah, ah, não posso mais ficar Para aqui Em frente do meu portão, te esperei, te esperei, não veio Agora vou te mostrar que não sou mulher, não sou mulher de esperar Eu sou linda, absoluta, eu sou Estevam Meu danço, eu vou sair, vou dançar, me divertir Não vou ficar mais te esperando, pois agora eu sou Não, 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 meus dois vozes, eu vou sair Vou dançar, me divertir, não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou Agora eu sou Demais